Galera, ao vivo a partir de agora, então, anunciando aí, confirmado, o campeonato sul-americano dos esportes aquáticos, que começaria em 14 dias, está cancelado, oficialmente cancelado neste momento, posso confirmar a vocês, mas até informa, você já via desde ontem a informação de que haveria esse cancelamento de acordo com uma decisão do governo argentino, que foi o que acabou acontecendo hoje, este cancelamento, até vou posicionar aqui melhor, até para passar a vocês alguns detalhes, exatamente para que vocês fiquem a par, Primeiro, o campeonato sul-americano, englobando todas as competições esportivas, todas as competições esportivas em território argentino, marcadas para o mês de março, estão canceladas, esse comunicado do governo argentino foi liberado a alguns instantes, já desde ontem, já se falava sobre isso, e agora foi confirmado, eu vou ler a vocês, primeiro, a nota do governo argentino, logo em seguida, a nota da Confederação Argentina, e a terceira, a nota da Consanat, vamos lá gente, lendo para vocês aqui, a partir de agora, a primeira delas, o governo argentino, através da República Argentina, Poder Executivo Nacional, uma nota, a Confederação Argentina, mandou uma nota para cada, que a Confederação Argentina, dizia esportes aquáticos, que todas as atividades esportivas, no mês de março, estão canceladas na Argentina, ele fala aqui em competições internacionais, não fala, por exemplo, há um campeonato nacional juvenil, neste momento, em andamento na Argentina, a gente não sabe, se este campeonato seguirá em andamento, mas neste momento, todas as competições internacionais, estão canceladas, essa é a primeira nota, que saiu do governo argentino, a segunda nota, é a nota que saiu do, da Confederação Argentina de Esportes Aquáticos, que foi enviada hoje, dia 11 de março, alguns instantes, para a Consanat, e nessa nota, é, intermedio das suas filiadas, recebemos hoje, recebemos hoje, uma notificação, de que o Centro Nacional de Alto Rendimento, Comitê Olímpico Argentino, e a Secretaria Nacional de Esportes, indicando que, em virtude da situação emergente, da evolução do coronavírus, as estratégias de prevenção, para a ditadura, levaram adiante o Ministério da Saúde, atendendo a solicitação deste governo, de que todos os eventos esportivos internacionais, na Argentina, sejam cancelados, esperamos que compreendam, e por isso está, aí gente, agora vamos para a Consanat, a Consanat, recebe as duas correspondências, e a Consanat diz, o Comitê Executivo da Consanat, comunica, referente à situação do coronavírus, a nível mundial, se há afetado o nosso continente, e assim, a sede do sul-americano, Buenos Aires, por isso recebemos a notificação do governo argentino, e todas as atividades esportivas estão canceladas. Lamentamos comunicar a suspensão do campeonato sul-americano, e aqui é importante, que é dando sujeito, né, a realização desse campeonato, uma data a confirmar, que deverá ser confirmada em breve, isso, essa nota está assinada pelo presidente da Consanat, que é o Luiz Juan Carlos Orihuela, e também assinada pela Verônica Stanhan, que é a secretária da Consanat. Isso saiu agora, então nós já temos, já confirmado, então, o campeonato sul-americano dos esportes aquáticos, e aí eu até começaria em 14 dias, para vocês terem uma ideia, estava programado a natação de 25 a 29 de março, as águas abertas nos dias 2 a 5 de abril, o polo aquático de 1 a 6 de abril, o nado artístico de 2 a 5 de abril, e os saltos ornamentais de 25 a 28 de março. Todas essas competições, todas essas modalidades estão canceladas, e a Consanat deve emitir em breve uma nova data para a competição. Então, todo o campeonato sul-americano, neste momento, cancelado. A pergunta agora que se faz é quando nós vamos ter uma confirmação de qual seria a nova data, né, e aí a informação que eu tenho é a seguinte, a informação que eu tenho é a seguinte, ainda é cedo, até porque a gente não sabe qual é a perspectiva que está acontecendo em relação ao coronavírus, mas a intenção é de que tudo seja resolvido, e aí essa competição aconteceria até junho, ou seja, em tempo para ser utilizada como classificatória para os Jogos Olímpicos. Lembrando que, diferente do Brasil, todos os outros países da América do Sul usam o campeonato sul-americano como classificatório para a Olimpíada. Então, eles usam a competição exatamente como a oportunidade de se buscar índices. Então, por conta disso, eles usariam este evento para que a gente pudesse ter a classificação para o sul-americano. Então, por isso, a realização dessa competição precisa ser feita antes do prazo final de obtenção de índices, né, que é estabelecido pela FINA, e eu agora vou passar para vocês com detalhes. Um momento, por favor, para que a gente possa, inclusive, já saber mais ou menos tudo o que deve acontecer nesses próximos dias, até para que você possa ter certeza do que a gente tem que saber, porque estamos todos apavorados, né, nesse momento. Olha aqui, até o Kiko aqui, o treinador do Grêmio Náutico União, que estava procurando informação com relação ao sul-americano. O Kiko tem nadadores classificados para o sul-americano. Galera, atenção, informação que é importante. Para a classificação dos Jogos Olímpicos, ou seja, para os tempos do campeonato sul-americano, serem considerados, serem considerados com relação à classificação para a Olimpíada, a data final, a data final para a obtenção dos índices é o dia... Aqui eu estou olhando, deixa eu ver exatamente, a data para que se possa obter os últimos tempos seria no mês de junho, que é exatamente quando termina... Não, é em julho, é em julho. Seria em julho, dia 6 de julho. Exatamente dia 6 de julho de 2020 é quando seria a data final para a obtenção. Então, fazendo essa observação de que o campeonato sendo em junho daria tempo para que todos os países participantes do campeonato sul-americano pudessem alcançar as marcas no campeonato sul-americano. Não há nenhuma possibilidade de troca de sede, Buenos Aires é considerado uma sede totalmente segura, mas neste momento a questão agora é com relação às viagens internacionais. Inclusive há, neste momento, um campeonato juvenil em andamento. Essa manhã eu estava assistindo no YouTube, inclusive, um campeonato juvenil de natação em andamento. E pela lei, pela determinação do governo aqui, fala-se em competições internacionais. Então eu não sei se isso afetaria já também a disputa dos campeonatos nacionais. Apenas para a gente dar uma geral, essa é o que está acontecendo na América do Sul. E até é importante para que as pessoas possam ter a noção, porque nós, neste momento, se nós formos falar em números de casos, a Argentina não tem números muito expressivos, ela tem até bem menos do que o Brasil. Na América do Sul, a Argentina tem apenas, até ontem, 19 casos confirmados de coronavírus e uma morte. O Brasil ainda lidera na América do Sul com 35 casos de coronavírus sem nenhuma morte. O Paraguai entrou na lista, nós já temos 17 casos no Equador, 17 casos no Chile, nós já temos 11 casos no Peru, 9 casos na Colômbia, 2 casos no Paraguai, na verdade, 5 casos acabou de aumentar aqui, ou seja, 2 casos na Bolívia. Então há uma preocupação muito grande exatamente para que isso seja controlado. E a ideia, que eu acho que é o mais adequado nesse momento, é talvez evitar provavelmente o que aconteceu na Itália, que a Itália talvez não teve as mesmas medidas mais intensas para se controlar e acabou causando isso. A Itália, a gente, nesse momento, são aí um total de 10 mil casos e 631 mortes, 631 mortes na Itália, coisas muito mais expressivas, por exemplo, do que 3 mil mortes na China. Toda morte é morte, não adianta, mas nós estamos falando de uma população de 1 bilhão de pessoas. Então, para hoje, neste exato momento, a probabilidade de morte nos casos da Itália são mais de 3 vezes acima do que tem acontecido na China, o que realmente está nos preocupando a todos. Então, a informação é essa. Campeonato Sul-Americano dos Esportes Aquáticos cancelado. Agora, vamos falar a respeito de outros cancelamentos. Primeiro deles, a FINA estabeleceu um Task Force. Task Force é um grupo de trabalho. O grupo de trabalho nada mais é do que uma equipe que está atuando, principalmente no sentido de manter uma certa tranquilidade em relação ao que está acontecendo no mundo todo. Então, esse grupo de trabalho, o que ele faz? Ele, basicamente, está acompanhando todas as notícias, monitorando todas as notícias e talvez algumas outras coisas possam ser alteradas. Nós estamos falando porque nós temos inúmeras competições da FINA que estariam sendo realizadas neste período. Nós estamos falando de seletiva olímpica de polo aquático, por exemplo, na Itália, que foi cancelada, feminino, e ainda não tem nova data. Nós estamos falando da seletiva olímpica do polo aquático masculino, que está marcada para a Holanda. Aliás, até olhando, falando em Holanda, eu estava olhando aqui, na Holanda já são 503 casos na Holanda nesse momento. E 120 novos casos nesses últimos dias. São cinco mortes na Holanda neste momento. Então, a FINA, ela estabeleceu esse grupo de trabalho, e nesse grupo de trabalho são especialistas, que é a doutora Margot Monjoy, o doutor Mohamed Diop, o doutor Mário Fernandes, o professor Sainz-Wenhan Hugenbank, que é o pai do Peter Hugenbank, que é médico também, e o professor David Gerhard, que ele faz parte também do comitê de medicina. Então, é um comitê de exatamente cinco pessoas, que é responsável pela análise clínica, pela análise médica e as perspectivas. São pessoas com experiência de gestão, com experiência esportiva, exatamente por determinar alguns cancelamentos, transferências, de que possa acontecer na esfera da FINA. Nós temos, neste momento, já duas seletivas olímpicas canceladas. São duas seletivas olímpicas canceladas, neste momento, é a da Itália. A seletiva da Itália começaria no dia 17 até o dia 21, em Ritione. E a seletiva olímpica da China, que também aconteceria agora, no mês de março. São duas seletivas olímpicas que já estão canceladas ao redor do mundo. Eu, atualmente, estou aqui nos Estados Unidos, aqui na sede da BS Swimming, e aqui nos Estados Unidos já começaram alguns cancelamentos de natação. Nós tivemos competições de natação canceladas. Um sectionals já foi cancelado. O sectionals é como se fosse um torneio regional. E nós tivemos também um cancelamento do Junior Olímpicos. O Junior Olímpicos é uma competição mais de categoria, com crianças até 12 anos de idade. E essa é uma competição, na Califórnia, uma competição de mais de mil atletas participantes. E também tivemos o cancelamento de uma competição chamada o IMCA Nationals. O IMCA Nationals seria a nossa Associação Cristã de Moços, que existe no Brasil, a nossa ACM nos Estados Unidos. É uma instituição esportiva muito forte. E que o IMCA Nationals não era cancelado, para vocês terem uma ideia, desde 1947. O IMCA Nationals é disputado sempre duas vezes por ano. Nessa época, agora em abril, sempre em short course yards, sempre em piscina de jardas, e em julho, em piscina de 50 metros. O de julho não é tão tradicional como a competição de abril. E nessa competição de abril, nós estamos falando, aí sim, de 1.400 jogadores, a competição seria na cidade de Greensboro, na Carolina do Norte, onde é um dos melhores parques aquáticos do país, e também está cancelado. A ideia é exatamente preservar. Aliás, o IMCA, aqui nos Estados Unidos, determinou não só o cancelamento da competição esportiva, como uma série de coisas, como evitar viagens a negócios, reuniões e outras situações que representaria o deslocamento entre as sedes das entidades. E a coisa meio que tomou, né? Você sabe que saiu um comunicado das ligas profissionais nesses dias, já existem faculdades e universidades, e até mesmo escolas que já estão determinando algum tipo de home school, né? Ou seja, você ir para casa e ter as aulas online, já evitando um pouco deste contato. A respeito de Brasil, as nossas medidas, nós ainda seguimos o que é a orientação do Ministério da Saúde. O Brasil segue com um bom controle. Até agora a gente sempre fica preocupado. Neste momento, a situação no Brasil, vamos dizer assim, nós estamos ali no bloco intermediário, né? Entre os casos, nós temos 35 casos até agora, apenas um caso novo nessas últimas 24 horas, nenhuma morte. Então é algo que a gente está preocupado. E desses 35 casos, são dois em situações de risco. Essas são as informações do Ministério da Saúde. Há poucos instantes, estive em contato com a CBDA. A CBDA ainda mantém a programação, trabalha a nível de manter a seletiva olímpica, que está marcada para os dias 20 a 25 de abril, que acontecerá no Rio de Janeiro, no Complexo Aquático do Marialenque. Mas lembrando que a CBDA segue a orientação do Comitê Olímpico do Brasil e Ministério do Esporte e todas as outras situações que podem ser alteradas nesses próximos dias. Nós temos, inclusive, o Festival Nordestinho, que está marcado para Fortaleza nos dias 2 e 3 de abril, totalmente confirmado. Nós aguardando qualquer novidade, a gente coloca vocês à par. Então, neste momento, a única informação que nós temos é de que o campeonato sul-americano absoluto para cinco modalidades aquáticas está cancelado. A perspectiva é da realização dele para o mês de maio. No Brasil, nós seguimos monitorando em relação a tudo que tem acontecido. Como eu disse há pouco, falei com a CBDA. A CBDA mantém o calendário, trabalha como deve ser trabalhado, mas orientando e, principalmente, seguindo quais sejam as orientações que venham do Ministério da Saúde, principalmente do Comitê Olímpico do Brasil, que é o dono da casa, é quem vai nos receber para a realização da seletiva olímpica de 20 a 25 de abril. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, estou à disposição. Até para que a gente possa esclarecer, porque a primeira competição CBDA da natação 2019 é na primeira semana de abril, 2 e 3 de abril. Risco da Olimpíada. Olha, eu, sinceramente, a essas alturas, e hoje eu até escrevi algo sobre isso, eu não acho que... Até acho que até lá as coisas devem se controlar do lado de lá, no hemisfério, no lado asiático, acho que as coisas se controlam, até mesmo pela temperatura. Mas as coisas podem piorar pelo lado de cá. E por isso aí nós podemos ter mais casos ao redor do mundo, menos casos no Japão. Então é algo que realmente preocupa. Agora, com relação a isso, já se fala, inclusive, em um possível troca de data, até mesmo para que a gente possa ter um controle disso tudo. Todos nós, queira vocês ou não, estamos meio que em pânico em relação a tudo isso. Não dá para não ficar. Lógico que há o risco da seletiva, sim, até porque nós temos que seguir uma orientação. Se o Ministério da Saúde identificar que é necessário que não se faça nenhum tipo de contato e deslocamento, nós vamos ter que seguir em relação a isso. Com relação ao aberto do Japão, que é a seletiva japonesa, que acontece de 1º a 8 de abril, eles vão decidir no dia 13. Ou seja, daqui a dois dias, a Federação do Japão determinar qual será o procedimento em relação ao público. A competição está confirmada, mas não está definido se vai ser aberto ou fechado ao público. Preocupação de computação na água? Não. Isso já foi esclarecido, até saiu um artigo, até vou compartilhar isso no Twitter, já saiu um artigo, de que não há nenhuma possibilidade de contaminação pela água, principalmente se a piscina estiver colorada em um determinado nível, que é um nível que é o considerado regular. O perigo de contaminação, principalmente acontece em ambientes fechados, proximidades das pessoas, mãos, toques e aquela coisa toda. É interessante que a gente está todo mundo aí atrás, que a coisa seja resolvida o mais breve possível, mas é algo que nós todos estamos preocupados. Aliás, hoje, minutos antes, alguns minutos antes da declaração do cancelamento do Campeonato Sul-Americano pela CONSANAP, saiu a declaração de estado de pandemia estabelecido pela Organização Mundial da Saúde. Ou seja, então, nós estamos, nesse exato momento, numa pandemia em relação a isso. Tem uma mensagem nova aqui, mandada, deixa eu dar uma olhada aqui, passar para vocês algo que está chegando aqui. Espera aí um minutinho. Só para... Chegou uma mensagem direta da Argentina aqui, passar para vocês. É isso mesmo, Sul-Americano. É, perfeito. Está confirmado. Apenas mais um comunicado vindo da Argentina que estabelece que nós não teremos o Campeonato Sul-Americano. Vestiário é perigoso, com certeza. Vestiário, a troca... Eu acho que ontem, inclusive, eu estou nos Estados Unidos, então ontem, por incrível que pareça, eu tive que fazer um reparo aqui na minha casa e veio um técnico de internet fazer o reparo. E o rapaz fez o reparo e na hora de ir embora eu dei a mão. Muito obrigado. E ele me deu o punho. Eu acho que nós todos agora precisamos mudar, até mesmo o nosso comportamento. A higiene sempre esteve presente em alguns de nós, ela tem que estar presente em todo mundo agora, mas principalmente nós podemos agora nos adaptar a essa nova fase. Conte, alguma equipe brasileira cancelou a altitude? Não, não. Quem está na altitude, segue na altitude. Neste momento nós temos o Clube Curitibano, está em Las Lomas, no México, e o Paineiras está em Flagstaff, no Arizona. Detalhe que o Curitibano são dois atletas e dois treinadores, e o Paineiras dois atletas e um treinador. Valeu, um abraço para o Maranhão aí, galera. A galera segue treinando, uma pena que muitas competições foram canceladas, os atletas perderam a oportunidade de ir para a Europa, por exemplo, havia uma possibilidade de um torneio na Holanda, onde Léo de Deus, Etienne Medeiros, Brandon Almeida estavam marcados para viajar, para agora em abril, um aberto de Eindhoven, uma coisa assim, e já parece que não tem como sair do país nesse momento. A gente acha que a gente está cansado. Eu estou nos Estados Unidos até o dia 19 de março, e estava marcado para ir para... Depois eu vou dar uma clínica do coach lá em Salvador, dias 20 e 21 de março, e depois eu iria para Buenos Aires para o Campeonato Sul-Americano. E agora cancelado aí, com certeza essa passagem aérea não se recupera, mas todos nós aqui estamos extremamente preocupados. E aí, Youssef, extremamente preocupados com o que está acontecendo, para o que vai acontecer nesses próximos dias em relação à competição. A informação nova que a gente faz, questão de passar, número um é, Campeonato Sul-Americano, esportes aquáticos cancelados, e a CBDA segue monitorando para o que será feito em relação ao futuro. E aí uma dica, né, gente? O que nós deveremos fazer nos próximos dias? Eu acho que todos nós precisamos nos esforçar para isso. Nós precisamos evitar grandes aglomerações, grandes contatos com pessoas, proximidades com pessoas, evitar até sair de casa, eu acho que é o caminho que vai acontecer. E eu digo mais, viu, gente? Eu até acho que se talvez nós tivéssemos tido medidas mais rigorosas em relação a tudo isso que está acontecendo anteriormente, nós talvez pudéssemos até tiver que controlar o que está acontecendo. De forma, era isso. Estou encerrando aqui a live. Essa live toda, ela foi gravada, vai ser colocada no YouTube, estará disponível na Best Swimming. Se alguém tiver mais alguma pergunta, por favor, fique à vontade. De qualquer forma, estamos monitorando. Fique ligado. Qualquer informação a gente passa para vocês mais tarde. Valeu, gente. Obrigado. Um abraço e até a próxima.